A Vinha do Senhor Expulsaste as nações para plantá-la Até o mar se estenderam seus sarmentos Até o rio os seus rebentos espalharam A Vinha do Senhor é a casa de Israel A Vinha do Senhor é a casa de Israel Por que razão vós destruístes sua cerca? Para que todos os passantes a vendimem O javali da mata virgem a devaste E os animais do descampado nela pastem A Vinha do Senhor é a casa de Israel A Vinha do Senhor é a casa de Israel Voltai-vos para nós, Deus do Universo Visitai a Vossa Vinha e protegei-a Foi a força, mão direita que a plantou Protegei-a e ao revento que firmaste A Vinha do Senhor é a casa de Israel A Vinha do Senhor é a casa de Israel E nunca mais, Deus do Senhor é a casa de Israel E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus Dai-nos vida e louvaremos Vosso nome Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo Se voltantes para nós, Deus do Universo Se voltantes para nós seremos salvos A Vinha do Senhor é a casa de Israel A Vinha do Senhor é a casa de Israel A Vinha do Senhor é a casa de Israel A Vinha do Senhor é a casa de Israel Al convertimento para nós Amém Amém Amém